Durante a coletiva, o técnico Léo Condé falou sobre os jogadores dispensados, o meio atacante Fábio Lopes e o volante Robson Simplício. A decisão foi tomada após uma avaliação do presidente. A maneira que foi conduzido isso, eu acho que o presidente foi até bastante, digamos assim, justo com os atletas. É difícil falar justo, não é a palavra mais apropriada, mas ele, digamos assim, deu uma segunda chance para os atletas, que era uma situação que já estava mais ou menos definida após o término das duas competições, do Campeonato Maranhense e da Copa do Nordeste. Infelizmente, são coisas que acontecem no futebol, teve a mudança da comissão técnica, mas já tinha mais ou menos algo praticamente definido desses atletas. Ele pediu para que eu desse uma avaliada nos jogadores e tudo, mas já tinha uma coisa mais ou menos meio que definida. Não no sentido de demissão, mas no sentido de ficar com alguém. O caso, um exemplo do Geraldo, um jogador que eu gostei, talvez num primeiro momento poderia ficar fora e a gente... Sim, um jogador. Agora, os outros eu não pedi para sair, no sentido da gente... A única coisa que eu pedi foi no sentido da gente ficar com um grupo, talvez de 30, 31 jogadores, para que a gente pudesse dar um pouquinho mais de qualidade no trabalho, no dia a dia, com o elenco muito inchado, realmente fica um pouco difícil. A preparação agora é para o jogo contra o Náutico, onde o Sampaio vai jogar em casa. Com o volante suspenso, Moisés, na última partida contra o Mojimirim, o técnico já analisa outros nomes para a substituição. Vamos ver essa semana aí, na quarta-feira, qual vai ser a postura deles no jogo contra o Flamengo. E é uma equipe que já tem um certo tempo de trabalho com o treinador, com o Lisca, já tem um entrosamento maior e a gente tem que ter a consciência de que nós vamos ter que, com essa perda aí de dois atletas importantes, de novo o Pimentinha e agora o Moisés tentar fazer a melhor escolha, a melhor opção para o jogo.